Fala galera, Vini e Fernando falando com mais um vídeo pra vocês galera, dessa vez mais um vídeo aqui de Battlefield V no canal Espero que vocês curtam e mano, tá realmente geral voltando pro BF5, velho Tem tipo, bastante gente jogando ele, deixa eu mostrar pra vocês, antes era o contrário Só pra você ter uma noção, olha aqui ó, tem duas pessoas da minha lista de amigos jogando no momento O 2042 era o contrário, tá? Só lembrando que era o contrário e agora o BF5 tem bem mais tem 14 pessoas aí da minha lista de amigos jogando joguinho é um jogo que eu, inclusive, como eu trouxe vídeo já falando aí, eu tô curtindo jogar ele, vamos ver os servidores, eu não vi aí quantos servidores tem, mas deve ter uma boa quantia porque eu tô gravando aí domingão de tarde, ó tá assim meus filtros só América do Sul só BR, tem 27 servidores mano, na partezinha da tarde aqui 27 servidores e, pô, dá pra escolher alguns, eu tenho alguns que tem quase ninguém jogando, eu não deixo pra ter esses que não tem quase ninguém, não sei porque que fica assim, mas enfim eu vou buscar um servidor aqui pra gente jogar espero que vocês curtam, puder fortalecer no like ajuda por demais, tá? Seja novo seja bem-vindo, se inscreve aí, live todos os dias 9 horas da noite, aqui no YouTube mesmo tá? É aqui no YouTube mesmo enfim, quando eu encontrar uma partidinha alguma partidinha, eu volto aí vamos iniciando aqui a partida, então vou iniciar com essa arma aqui, ó essa é a M1922 que é uma arma que você precisa deitar no chão, uma das MMGs MMGs aqui desse joguinho e eu nunca curti, cara quase nunca joguei com esse tipo de arma vocês estão ligados? Pra quem acompanha aí o canal deixa eu baixar um pouco o headset aqui rapidinho pra quem acompanha o canal sabe que eu quase nunca joguei com esse tipo de arma aqui e agora eu tô dando uma chance vamos ver bicho, agora eu baixei demais o headset tomei headshot headshot é tristeza porque se é explodido, headshot da M1 tira uns 70 de vida, véi mas enfim, vamos tentar jogar aqui, fazer uma gameplay recentemente aí o motivo de eu estar tentando jogar com ela é que recentemente eu fiz uma partida de MG42 que é uma arma nesse estilo aqui também e eu consegui jogar não camperando, tá ligado? eu consegui jogar de certa forma ruxando na medida do possível não dá pra me ruxar igual a ruxo de uma SMG da vida uma assault da vida mas deu pra mim fazer uma gameplay me movimentando um pouco mais e aí eu decidi dar uma chance a mais pra esse tipo de arma aqui, né? vamos ver se flui de novo muita gente que joga com esse tipo de arma curte jogar mais paradão mas eu nunca curti jogar paradão então, né? deixa eu tentar pra quem não... é, não deu, não deu pra mirar pra quem não sabe você não consegue mirar com esse tipo de arma só se você deitar ou apoiar a arma no chão e aí, né? já viu que que é uma complicação absurda, né? de pertinho até dá pra pegar no hipfire que é o que eu vou tentar fazer aqui vamos ver se ele tá aqui dá pra você tentar mirar tipo, você mira como se fosse o hipfire a rapaziada tá aqui, beleza em cima ali tá de boa, né time? detonaram as janelinhas tudo se eu ver alguém não dá nem pra apoiar na janela ali e essa daqui tem um pessoal que joga também porém eu joguei pouquinho com ela acho que foi na época que saiu, ó tive que deitar mas consegui pegar ainda também quando... esse tipo de arma é um problema porque é difícil de jogar mas a galera que não curte muito movimentar que curte jogar parado assim mano, é muito... é muito bruto carai, cara o que que tu tá fazendo aí no segundo andar dessa casa? e aí, tipo você vê que ela... a arma deleta basicamente, véi e olha que eu nem tenho as especializações eu não tenho as especializações completas de nenhuma das MMGs acho que a... MG42 e essa daqui é as que eu mais tenho que eu tô no nível 3 a última você só consegue no próximo nível que é o nível 4 é, dá pra você fazer uma modificação maior na arma eu não sei se esse mapa é uma boa ideia não pra me jogar com essa arma aqui um mapa difícil de movimentar tentar pegar aquilo ali, ó ó o rapaz lá ah, ligeirinho cadê o outro? ó o outro ali não, ó, bugou eu tava mirando do nada ele parou você viu? mira não consigo ver nada deixa eu rir lá mira boa é bizarro porque você tá mirado você vai atirar ele para de mirar você tenta mirar e o bicho não mira é uma loucura, mano e o vídeo da MG42 eu consegui jogar bem, né mas é porque tava no mapa no mapa bruto também devastação é um mapinha pô, um god demais qualquer tipo de arma que você tentar jogar no mapa devastação você consegue fazer uma movimentação absurda pegar uma rapaziada mas deixa eu me tentar movimentar ficar parado no meio do campo aberto aí vai dar aí nada? não sei de onde que eu tô meio tiro e aí eu tenho que tentar movimentar mais por aqui é igual eu falei se eu for pego no meio do sprint de perto dá pra me usar o hipfire mas se eu for pego no meio do sprint de longe aí ferrou aí complica demais tinha um rapaz aqui, ó um aqui, ó ah, beleza sério mesmo, véi tava preparando pra entrar em fight ali eu ia mostrar pra vocês como é que ela é no hipfire e testar também, né porque essa daqui eu quase não eu nem lembro na real como é que é bom, mas é difícil o movimento eu queria tentar avançar lá pro outro lado lá o time tá bem o time tá muito bem mas eu não tô enxergando ninguém numa distância interessante pra essa arma aqui enquanto eu pelo menos tenho uma de certa forma a mira pelo menos pra eu conseguir mirar certinho beleza aí ferrou aí ferrou tentar pular aqui boa queria pegar a vida tem uma vida aqui deixa eu tentar pegar ela beleza eu vou tentar avançar pela D aqui é que a D tem vários snipers que curte movimentar por aqui, ó movimentar daquele jeito, né ficar mais ou menos por ali e aí vamos ver se eu consigo aproximar um pouco mais sem tomar spam é de boa de boa rapaziada tudo ali tranquilo tem gente na F ó, o mano aqui, ó boa peguei eu acho que ela é um pouco mais lenta do que a MG42 tem um cara aí tem, mate conseguiu? opa não tô vendo nada você não consegue nem boa ah, velho você não consegue movimentar tipo, você apoia pra você que entende mais ou menos como é no Warzone não, aqui é diferente você não consegue apoiar e fazer o movimento eu nem sei se Warzone é assim na real eu sei que o COD novo é mas é que você não apoia e consegue movimentar você apoia e apoiou e não apoia um botão você apoia simplesmente mirando na superfície ali e aí tem vez que buga e não funciona e não funciona direito mas beleza lá tem bastante gente até dá pra movimentar vamos tentar eu até poderia tentar botar a especialização mas esse jogo tem um bug eu não sei se é bug mas desde o lançamento você não consegue mudar a configuração da arma as especializações quando você desbloqueia o nível na mesma partida só na próxima partida você consegue mudar isso aí faz ali opa deita deita que é mais interessante a merda é que se vir alguém do outro canto ali eu tô morto daqui ó porque já viu até eu deitar aqui dá pra pegar mas aí eu escorrego eu escorrego veio outro na retaguarda mano onde o teammate tá velho ele tá com a C ele tá com a D tamo quase pegando a F tamo chegando perto ali da F não que o intuito seja pegar né é só avançar e tentar pegar umas kills mas o teammate ele tá ali mano recuadaço tá tentando pegar os long shots dele deve ter pego uns 4 aí em 5 partidas ó munição pro Semarim vamos avançando continuar avançando bom como essa partida tá tá defensiva pra cacete eu não acharia ruim se eu ficasse só aqui não olha aí ó comecei a jogar com a arma já tô assim já teve que usar a vida já fiquei assim já deixa eu ver aqui não dá pra mirar mira ele passou por ali não deu pra fazer muita coisa mas ó tem um aqui pegar a kill eu mandei a grana no outro tinha dois aqui não tinha cara tô tomando hit da onde eu preciso pegar a vida tem uma vida por aqui ó tem uma vida aqui beleza de novo mesmo cara o seguinte é o seguinte vamos deixar pra fazer vídeo com aquela arma outro dia esse mapa aqui não tá dando certo não vamos só pegar pegar a riba e holes aqui a arminha de de assalto vamos tentar jogar um pouco mais movimentando ó ali o mano que boa é outra parada ó ela não é tão explosiva quanto a outra lá mas pelo menos você mira os os aviões tão tudo mirando aqui qualquer qualquer momento você tá ali pode tomar uma bomba na boca então vou avançar aqui ó avançando não avança não avança cara tem gente por algum canto aqui perto esses snipers acho que tão lá do outro lado é tipo os snipers do meu time os cara tão com bandeira pra frente já mas ficar nas bandeiras de trás é loucura mas é assim mesmo então os cabos aqui jogam assim ah nobody cadê cadê rapaziada pô agora eu não enxergo ninguém eu tentei avançar consegui avançar mas eu não enxergo ninguém acho que eu vou mudar um pouquinho aqui a rota mudar um pouquinho o movimentamento posso tomar tiro aqui nesse intervalo mas eu vou tentar movimentar mais pra cá aqui é um lugar mais interessante ao meu ponto de vista pra gente movimentar deixa eu tentar pegar aqui aqui ó rapaz ele tá camuflado ali com a roupa reta com a roupa branca ou já tá cheio de neve né os caras só andam se rastejando pelo chão aí suja a roupa toda mano tá eu vi ali tá muito longe não sei se eu consigo pegar não vou tentar conseguir o bom dessa arma é que ela é muito simplória de controlar é de boaça de boaça deixa eu avançar eu vi que tem um tanque ali pra parte de trás mas eu vou só ignorar mano é melhor se fazer contra os tanques aqui pra detonar sozinha é muito difícil pode ter sniper lá mas eles pegaram a D também talvez eu avance lá deixa eu só dar uma olhada aqui melhor ah não tem ninguém eu vou avançar aqui na D pegar a D pegar a B pegar tudo pô time eu tava só tentando avançar lá pelo outro lado é por isso que eu não via ninguém tá todo mundo pra cá bom vamos indo eu vou vir aqui por cima mesmo dá pra ir por baixo lá mas eu vou vir por aqui mesmo deixa eu tentar pegar aqui boa teammate pegou no momento que eu atiro nele teammate mata né podia ter deixado eu tirar mais um pouquinho de vida ah eu não pegava aqui o together opa eu vi o outro aqui deitadinho tá manda reload que tem pouca munição essa vem vem rushando loucão certeza que deve ter mais alguém boa peguei aquele mais um reload tem 25 balas só então você ficar sem munição com essa arma aqui pode dar merda tá tem alguém vivo só não sei quem pega essa vida deixa eu ver se ele tá pra cá tem um ali ó tá na frente lá boa você vê mano só foi eu pegar uma arma que eu sei um pouco mais jogar tô conseguindo me movimentar melhor e fazer um gameplay melhor também matar mais e tal tentei bipodar ele não bipodou o recuo é fácil mas determinadas distâncias é muito difícil de conseguir acertar os tiros tudo opa calma eu preciso avançar tem alguém de de mmg também bipodado ali esperar carregar aqui porque eu pego a vida e avanço opa tem cara avançando aqui a parte de baixo o problema mesmo é isso aí ó tem gente nos outros cantos tentar vir pra cá chega alguma parada aqui ó um mano aí teammate pegou pegou nada demorou pra caramba pra pegar aqui ó hum beleza hein que beleza hein ó eu vi eu vi tem um cara aqui fala de smg olha a quantidade de território que meu time conseguiu perder aqui foi tudo depois que eu entrei na partida mano o que é isso tá de sacanagem cara agora lascou avançar ali vai ser difícil você dá dá o cover aí teammate dá o cover o bicho tá tomando tiro de tudo que é canto também o bagulho é avançar na loucura só que de perto aqui eu vou perder se for contra smg eu perco não tem o que fazer não aí ó não tem o que fazer não mano certo tô nascendo aqui movimentar aqui pra si já nasci aqui novamente alguém acabou de morrer e eu acho que era teammate deve ter tomado uma snipada tá cheio de sniper mesmo esse mapa aqui cheio de sniperzão tá aí correndo na loucura tomou hit ainda tá de brincadeira mandar de hit aí ele cura sozinho eu preciso encontrar de onde que esse brother tomou tiro tem gente na B também eu posso tomar tiro fácil de lá vamos ver movimentar aqui mas pelo pelo centro aqui da gameplay opa rapaz calma tem mais um nossa consegui só de que ele foi recarregar carregou a arma aí queridão tá recarregada tá recarregada é nóis carrega mais aí o problema de não deixar a arma carregada aí quando você erra uns tiros já aí ferrou você já não pega aqui tentar avançar o meu problema é que eu saio correndo e carregando ao mesmo tempo isso aí é problema não sei quem é não sei onde tem ah tem um aqui demorei pra ver olha que beleza sabe o que seria bom de acontecer mas não vai acontecer a rapaziada da EA e a DICE lá vê que a galera tá voltando a jogar o BF5 vou tentar mas eu vou morrer temete ah não morre junto aqui vê que a galera tá voltando a jogar o BF5 e de certa forma trazer um conteúdo adicional a ele já não tô consertando nem o 2042 vai dar mais trabalho pros caras né ah tem um tanque ali ah mas aí lasca né o gameplay vamos rapaz vou nem atirar no tanque vou atirar em você ah vou sim por isso vocês tenham curtido aí a partida então finalizando aqui ficamos quanto? 19 barra 10 não vou ter que pegar mais uma kill pelo menos mais uma kill pra não finalizar tão feio assim tá então vamos tentar pegar mais alguma kill aqui mano terminar pelo menos com um KD um pouco mais decente KD horroroso é esse eu posso dar desculpa do mapa que esse daqui é um dos piores mapas do jogo ao meu ponto de vista posso dar desculpa também de que eu comecei com aquela arma ruim aquela arma ruim não aquela arma que eu não mancho de jogar com aquele tipo de arma então eu tenho eu tenho minhas desculpas a gente aí em cima a gente atirando de algum canto aí que eu não sei de onde sei não só tô correndo aqui mano como se não houvesse amanhã só vou correr só vou correr ó uma ali para aí pra atirar no primate beleza tranquilo tá tranquilo fazendo aquele rush véi avançar aqui na loucura eu vi que tem um cara avançando pra cá se eu for pego de perto aqui eu não tenho poder de fogo pra matar ele rapidinho não aqui dá pra me matar mas eu sou ruim é isso até o próximo vídeo até mais fui tchau